mais um vídeo aula com a compas da jipe ano 2017 limited número 2 chassi motor número do chassi pessoal aqui ó localizado aqui na frente bem fácil acesso dela por aqui ó bem fácil e o número do motor na frente o número do motor dela pessoal em faça acesso pessoal aqui ó 2.0 lvvt esse número de motor só muito cuidado porque ele vai dar uma divergência eles estão com a base de números muito atenção para esse numeração aí e é isso mais um vídeo aula com compas limited 2017 no canal vistoria ou não deixe de se inscrever no canal deixe aquele like obrigado E aí E aí